José e Francisca, vieses aqui para que nossa presença a vossa decisão de contrair o matrimônio que é o marcado por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já o santo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que se já estiesse com o outro corpo da vida e possais assumir assim todos os deveres do matrimônio. Eu sou vosso pergunto, perante a igreja aqui reunida, é de líderes contando a vontade que o fazeis? Sim. Abração do matrimônio e desprometeram amor e fidelidade um ao outro e por toda a vida que o prometeis? Sim. Para manifestar o vosso consentimento e ensinar a sagrada aliança do matrimônio, de Deus e de sua igreja aqui unida, ficais frente um para o outro. Obrigado. 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 O Deus é Abraão, Deus Isaac, Deus Jacó o Deus que abençoou nossos primeiros pais para mim se cumprir e me abençoar em Cristo este compromisso que manifestasse pela igreja que é unida por quem separe que Deus uniu e digamos ao Senhor, demos graças a Deus diante do livro consentimento manifestado por vocês, não mais dois mas agora apenas uma na sua carne vamos declarar o marido e a mulher de forma que você pode beijar a sua esposa enquanto a igreja nos aclama com uma salva de fome agora, irmãos e irmãs nós vamos receber as alianças que o Neo Casal irá tocar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe essas alianças que nos entregaram o principal de amor e fidelidade Amém Deus abençoe Deus abençoe ao Deus altíssimo Senhor de bondade confeia, esperança e rebentos